Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa irmão, tô daquele jeito no pique do Goiás Tô fazendo a parte 2 do fluxo aqui Nós tá saindo aqui agora do lugar que nós estacionou Vamos passar aqui no meio Porque se eu não passar aqui vocês me batem Eu tô ligado que vocês me batem Porque se eu não passar no meio do fluxo, tá ligado? Vamos que vamos, tá eu, o Renato, o Tami Um terno aqui, mano Um arreca de só louco da cabeça, tá ligado? E vamos que vamos Eu vou descer até o finalzinho da rua ali Só pra mostrar pra vocês o movimento Salve moleque, tamo junto E eu só vou até ali e vou voltar Eu vou ali e vou voltar, peraí, peraí Peraí, peraí Pra só parar e ver o que eu não encontro aqui pra baixo, tá ligado? Porque se não Eu gosto de mostrar o bagulho inteiro, tá ligado? Eu não tenho meias palavras Salve Tem até o carro do lanche aqui Quem quer lanche? Quem tá chegando agora, se inscreve no canal É de graça Olha moleque do céu É de graça, é de graça, mano É só se inscrever, tá ligado? Dá aquela força pra nós Deixa aquele like Vamos fazer esse vídeo passar de 15 mil likes Eu tô ligado que quando é pra ver pancadaria Vocês fazem bater a meta Então me ajuda aí a bater essa meta Porque a meta afeta a mina Vocês, tá ligado? E é nóis, mano Vamos que vamos Passar ali na frente agora, tá ligado? Fala, viado Beleza? E partiu Tá todo mundo aqui? Tá Meu Deus Eu falei que eu prometi pra todo mundo que eu ia passar quieto Que eu ia dar uma paz pra galera Nos ouvidos, tá ligado? É mais forte que eu, tio Ó o Renato O Renato passa tentando Eu aqui também acelerando Eu não aguento, mano Daí eu acelero junto, tá ligado? Olha aí que tem gente Ela passa causando mais que tudo, tá ligado? Quem que é o Estado Islâmico perto de nós? É nóis? Tá top o carrinho, moleque O bagulho aqui tá louco Fechou até o boteco Oh my god, eu vou falar na Otis Que você faz essas bagunças aqui Essas bagunças aqui, o bagulho é louco, né? Ô, o cart gira pra nós É nóis Tem carro no rolê aqui Peraí, 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 peraí Calma aí Esse bagulho aqui tá estribunfando, tio Tem carro parado aqui no rolê Não consegue ir, tá ligado? A câmera tá gravando essa câmera, velho Essa câmera anda dando luz, hein Ixi, pra passar aqui, né? Ele tá fudido Ai, meu Deus Ele tá com o escape virado pra minha orelha Eu tô fudido Ixi, eu tô fudido pra passar aqui, mano Renato, tá do lado do meu ouvido com o escape, mano Ai, meu Tá fazendo prata agora É nóis Você gosta, né, viadão? Só uma cortadinha Vai assustar a mina, viado Tchau Coisa linda Mas que cu é esse? Ei, cara Eu falei que eu não ia falar mais palavras Eu tô falando de cu no vídeo Mano, o bagulho aqui tá muito lotado, tio Os carros estão parados Não conseguem passar, tá ligado? Renato, que se escape no meu ouvido aqui Me deixando surdo É muito foda quando você fica do lado de outra XJ Só o cano E o escape dela tá virado bem pro seu ouvido Ele não tá nem cortando Na hora que ele cortar Eu já tô com os times preparados Olha as novinhas mandando me cortar Só porque você pediu E o bagulho aqui Nós não vamos passar tão cedo, tio Ô, viadinho Ô, viadinho Ô, leon, né Esse Luizão é uma comédia Moleque do céu Ih, mano Tem mina passando, esbarrando todo mundo No bagulho Hoje nós tá num comboio, cuzão Olha os japonês Os japonês Os japonês que foi ali Ah, cuzão É nóis, moleque Tô passando, caralho Mano, aí Que que é mulher no bagulho aqui, tio Não é à toa Que é o fluxo das universitárias O fluxo das universitárias É isso aqui, tá ligado O quadro do canal Chama fluxo das universitárias Por causa disso Não é por causa de um som Calma, calma, calma É nóis, é nóis A mina chegou a pular, tio Beleza, moleque E aí, tio Firmeza? Pode passar Coisa linda E aí, moleque Firmeza, mano? Tamo junto Deixa todo mundo surdo É nóis Vai para o bagulho inteiro Que sinfonia é essa, tiozão? E aí, meu primo É nóis, tiozão Meu primo mesmo, tio Everson Segue lá no Facebook Vão atormentar ele Everson Nascimento E é isso aí, galera Esse foi mais um rolê Tá ligado? Rua de pedra aqui agora Deixa eu ver Vou gravar mais um pouquinho Saindo até ali na rodovia Pra vocês Tá ligado? E mano Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Eu queria mandar um salve Pra galera de Salvador Que tá acompanhando De Recife Na galera do Mato Grosso Na galera de São Paulo A galera lá de Júpiter Me dá um branco, mano Tem hora que eu não lembro O nome de tudo a cidade Me desculpa Moleque, mano Londrina, tio Londrina Minha cidade, mano Ó o poeirão aqui, ó O poeirão da XJ Cozão Xoxota6 no bagulho, mano Muito obrigado mesmo Todo mundo que acompanha aí Meu canal Tá ligado? Cês são foda, mano Se não fosse todo mundo Que tá aqui junto E essa porra não tava desse jeito Desculpa o palavrão Mas não tava, mano Não tava, tá ligado? Cês fazem parte De tudo isso, mano Todo mundo, mano Todo mundo mesmo Tá ligado? Cês são foda, porra Mano Tem hora que Ideia Me dá um branco Eu não sei nem o que tá acontecendo mais Tá ligado? E mano Ideia Tô muito feliz por tudo isso, mano Tipo assim Tem hora aí que Que vem pessoa criticar meu canal Que isso e aquilo Mas daí é a hora que eu pego E ligo o verdadeiro Foda-se Porque eu sei Que eu tô fazendo o melhor Aqui pra vocês Tá ligado? E todo mundo que tá aí acompanhando Que comenta os vídeos Tá ligado? Eu sei que tá junto, mano Eu sei Nego acha que, tá ligado? Que eu não leio os comentários Mano Se eu soubesse do jeito Que eu leio os comentários Véi Cê não falava isso Tá ligado? Viaduto, né mano? Viaduto Nós não perdemos Tá ligado? Os comentários, tio Eu leio tudo, mano Tem gente que tem hora aí Que vem deixar comentário Negativando o canal Tá ligado? Quebra a cara comigo, mano Porque é uma discussão Tá ligado? Porque eu leio Eu leio, tá ligado? E se tem uma coisa Que eu dou importância É pra esse canal, mano Tá ligado? Um negócio que eu comecei assim Sem mais nem menos E virou isso aqui, tá ligado? Algo muito importante pra mim Da mesma forma que todos vocês Que eu sei que Realmente estão comigo Já tá virando viadagem Falando tudo isso aqui, né? Mas enfim, mano Não sei se tá ligado Que... É nóis, tio Se você quer sugestão de vídeo Deixa comentário aí abaixo Tá ligado? Que nem muita gente Comenta fazer rolê com o Renato Faz rolê no Flux Eu faço, mano Lancei um quadrinho de desafio Lá na parte do Facebook Se você puder ir lá Seguir a página Deixar lá uma ideia Tá ligado? Vou olhar a sua ideia Claro que eu vou Tá ligado? Só não... Só não me zoe Só não me arrume coisa Que vai fazer o impresso Porque se eu impresso Como que eu vou gravar? Não pode usar GoPro Dentro da cadeia E nem andar de moto Tá ligado? É isso aí E você quer adiantar Nessa forma aqui, mano? Dar valor nos estudos Tá ligado? Renato Eu tô tentando Bater um papo sério Aqui com os caras Renato Se você, tá ligado? Você é novo Você tá aí No primeiro ano Da escola No segundo, mano Foca nos estudos Tá ligado? Estuda, mano Tira uma nota boa no ENEM Pra você entrar na faculdade Pra você poder ter O seu estudo Tá ligado? Entrar na faculdade Conseguir ter um emprego Depois que você tiver um emprego Mano Você vai estar aqui Se você tiver força de vontade Você vai estar aqui Tá ligado? E essa é a mensagem Que eu tenho pra passar pra vocês Tá ligado? Eu não tô falando isso aqui Só pra fazer mede em vídeo Eu tô falando porque é realidade Porque um dia Eu já estive atrás da tela Do computador também Assistindo o canal de moto E eu não sei nem Por que eu tô falando Me bateu no peito Essa vontade de falar isso Tá ligado, rapaziada? E eu vou terminar por aqui hoje Muito obrigado A todo mundo que tá aí acompanhando E até o próximo vídeo Fui! Fui!